Claramente, o Chaves foi muito inferior em termos de intensidade do jogo, dos momentos todos do jogo. Melhorou, de facto, ligeiramente, não aquilo que o seu treinador pretendia, certamente. Houve mais Chaves, mas de facto, sem criar oportunidades, por outro lado. Tem agora a equipa dos Chaves para a cabeça do João Batista e para o golo. Ainda tem o Wellington, quem marca o segundo posto, ainda tem alguns minutos para sonhar a formação flaviense. Grande trabalho, grande arremate de Igor Platini, que forçou aqui alguns desequilíbrios na equipa do Académico de Viseu. E aí estão Platini e o Wellington, dois homens de quem se espera muito, que não foram titulares e que relançam a esperança para a equipa dos Chaves. Os tais reforços sonantes da equipa do Desportivo de Chaves e o Wellington mantém a veia goleadora que já tinha apresentado em Trás-os-Montes. Os adeptos dos Chaves se festejam, está relançado o marcador, mas olham para o relógio. Está a esgotar-se o tempo válido na partida para a reação total.